Eu nunca quis o seu dinheiro, nunca. Não foi por isso que eu me aproximei de você. Que você não entende, né? Amor. Não faz a mínima ideia do que isso significa. É que pra você é só dinheiro, dinheiro. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Se você me fizer mais uma proposta como essa, eu vou sumir da sua vida. E você nunca mais vai me ver. Eu não tô à venda, muito menos pros teus amigos. Eu não sei o que passou pela tua cabeça, eu sei que tipo de mulher você acha que eu sou. Mas eu prometo, eu juro, que eu nunca mais vou aceitar ser desrespeitada como eu fui hoje.